Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Isso aqui ela dá veneno, cara Não é bom pra mim, mas ela tá com veneno Olha o dano que ela dá Muito bom isso aqui Nossa, se alguém pegar isso aqui Essa classe lá do assassino pegar isso aqui Tá feita Vou aumentar aqui, dar uns poderzão nela aqui já Já vai aqui Vou usar isso aqui mesmo, cara Pra matar esse boss aqui rápido, ó Matar por causa do veneno Dá 10 de dano, mais um veneninho Matamos Opa, 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 dropou coisa interessante Que agora é que eu quero Isso eu não quero Isso também não quero Isso também, não, fica aqui Porque se eu precisar Pronto Estamos full, galera Estamos full Agora sim, mano Agora não, agora até que foi bom Tá vindo pra cá Até que foi bom Agora ela está tipo muito, muito forte Não forte não Está com um de setas melhores que tem É Bom O que eu vou fazer agora é Em voltar lá naquele portalzão E ver o que que dá lá, né É isso aí Então bora E bom, galera Chegamos aqui, então Agora vamos Pra esse portal aqui Pra ver onde me leva, né Acho que é o único portal Que eu não sei pra onde vai me levar Porque eu estou full lagado Tá complicado Eu espero que esse portal Do fundo Pera, deixa eu assistir isso aqui Porque eu não quero Uma picareta Deixa Vamos ver pra onde vai me levar Espero que ele vá pra um lugar diferente Por favor Ah, leva tudo pro meu mangá Eu não estou entendendo mais nada Desse modo aqui, mano Ai, esse cara Morre todo mundo também Morre todo mundo Morre todo mundo aí Não quero saber Desse trem Ah, eu achava que esse negócio Me mandava pra um lugar diferente Um lugar cheio de pôneis bonitos Ah Achei que Eu achei que Eu vou ter que procurar outra dungeon Então Que chato Eu achei que ia me levar Pra um lugar diferente Mas acabou não me levando Então vai ter que Ai Achar outra dungeon Não Sai, que chato Bom que É Mas não, enfim O que eu vou fazer Eu vou sair daqui Eu não vou ficar de novo aqui Porque eu já É a terceira Sei lá quantas vezes Já que eu venho Nesse lugar aqui Vamos pra outro lugar, mano Que eu não estou aguentando Eu não estou aguentando Eu não vou ficar nessa dungeon Vamos morar E, bom, galera Eu fiquei andando aqui um tempo E não achei nada, nada Então, tipo Só tem aquele negócio mesmo Nada a ver O que eu achei Foi esse viajante Que é muito louco Mano, olha que legal, velho Tem que conversar aqui Tipo É, em que horas são Quer ver, dá pra colocar aqui, ó É Então, vamos colocar isso aqui, ó Barra Nelson Dá uns comandos que eu não sei Barra Nelson Que isso, vamos ver Aqui, tem um lobo ali, calma Tipo, dá pra colocar aqui Meio que conversar Que eu estou mandando quase nada a ver Só pra você ver que eles respondem Tá ligado É um bagulho meio louco, tio Então, tipo What the fuck, mano Ah, deixa eu mandar esse puxinho aqui Eu quero ver se eu consigo levar Beleza Vem cá, vem cá, galinha Eu quero saber como é que eu domingo isso aqui, cara Eu não sei Olha que legal isso aqui Eu quero ele pra mim Como é que eu fico fixo? É um bebê, ó Baby Eu não sei Eu não lembro Não lembro Antes era só clicar Eu tinha ele de se montar E saiu voando Só que era maiorzão Não faz só pra domesticar esse Será que ele pega isso aqui? Deixa eu ver aí Vamos ver Será que eu pego isso aqui? Vem cá, passarinho Filho da mãe Vem ser meu Não vai ser meu então? Não vai ser de ninguém então Se não é pra ser meu Não é pra ser de ninguém Mas deixa eu ver Tá Ele não quer conversar comigo Se é uma viajante Conversar com eu, ajudar Eu tô perdido Porque, tipo Não tem mais o que fazer aqui Eu achei que ia ter mais Esse bicho aqui é chato Esse bicho é chato Obrigado O picho que faz barulho chato É isso aí Fica Então o que que a gente vai fazer? Meu Deus Tô bugado Tudo bugado Enfim Ah, eu esperava mais Porque, tipo Nos negócios que eu via Tinha muito mais coisa Pra fazer E, tipo Não tem Sabe Eu não entendi, cara Eu Vou ter que ver se eu acho Outras dungeons Pra fora Porque aqui, tipo Não acho, cara Eu queria só achar o minotauro Só pra mostrar pra vocês Pelo menos isso Eu quero ver se eu consigo achar Vou pular ali naquela árvore Beleza Consegue achar o minotauro aqui Ah, tem o velhinho ali Só mostrar pra vocês O minotauro loucão E pra ver se vai matar Acho que vai matar o minotauro Bem de boa Só tô triste mesmo, galera De não ter Não ter achado Outro tipo de dungeon Mais legal Eu vi que tinha dungeon no alto Tipo Mas não tem, tá Ligado Tipo Só leva pra Três lugares Não há nada a ver Fiquei triste Sério Fiquei muito triste Porque, tipo No site Mostrava umas coisas Muito legais Que tinham sido atualizadas E, tipo Não foi nada disso Ai, ai Mas às vezes tem como Às vezes é só eu descobrir Como é que faz Às vezes deve ter uma maneira Correta Não sei Vamos tentar descobrir isso Se alguém souber aí também Deve ser alguém que manche Porque eu não manjo muito Tipo Desse mod em si Conheço umas coisas da hora Mas Mais das classes E algumas outras dimensões Que nesse caso Era essa aqui Eu sabia Só que antes Ela era bem falha também Tipo Pelo jeito Ela continua do mesmo jeito Não mudou nada E cadê o minotauro Que eu não acho Beleza Agora eu quero Que apareça um minotauro Pra eu arrebentar Eles não aparecem Um Ai, ai Pistola Será que não tem Eu só queria a casa Do minotauro, mano Só pra matar ele Pra ele ver Queimando aqui Nesse trem É eu Mas ele não me permite Achar ele Não, mas é verdade Tá Tem minotauro mesmo Não tô zoando Não tô zoando Não, não tô zoando Não, tem minotauro Tô falando Vou matar esse gob aqui Bom O que que dá pra eu fazer O rolê Aí eu voltar lá Pra nossa terra Lá E procurar lá Algum outro tipo De portal Que eu sei que tem No deserto também Ainda não foi Eu acho que é o jeito E pra sair desse mundo aqui É assim Nós se joga assim Aí ó Voltamos Porque nós estamos No mundo A gente volta morrendo Beleza Mas tranquilo Não tem problema Muitos de vocês também Ah, lembrei Muitos de vocês falaram Pra eu Muitos de vocês falaram Pra eu também Ir lá na base inimiga Agora que eu lembrei Vocês ficam falando Pra eu ir lá Dar um bizu Lá na base inimiga Que tem um bagulho louco Lá Que eles estão Sei lá o que Só que eu acho Que eu não tenho madeira Aqui Deixa eu fazer um negócio Aqui Nossa, soltando em carne Não tem madeira Aqui sim, véi Ou, tá atirando Deixa eu fazer umas coisinhas Aqui Guardar isso aqui Guardar essas pedras Beleza Tá bom Por aqui Isso aqui Vamos vir aqui Então Deixa eu fazer um barquinho Vou lá na base inimiga Ver qual que é a fita deles O que eles estão fazendo lá Porque vocês falaram Pra eu ir lá ver Que eles já tinham Vindo aqui na nossa base Então eu quero saber O que tá acontecendo O que eles estão aprontando Porque a base deles É muito longe da nossa Mas vamos lá Vamos lá Chega lá Rebentando a boca do balão É tudo Pena que eu não tenho Não tenho madeira Não tenho madeira Não, mas eu vou pegar madeira lá Vocês vão ver Vou deixar o recadinho do mago Que o mago Passou ali Rebentando a boca do balão E faz tudo Tô nem vendo Eu queria achar o Kraken aqui também Mas também não dá Ui, não Não tem muita sorte Não estamos tendo sorte Sabe Mas sorte não Não está do nosso lado Dessa vez Tô ficando triste Não estamos conseguindo Ter muita sorte É, tá complicado Essa vida Deixa eu vir aqui Pegar isso aqui Essa madeirinha Quebrar aqui Quebrar mais Essa madeirinha aqui Nós tem que começar A fazer o projeto Barco, galera Acho que tá na hora Já de começar A fazer esse projeto Porque tipo Não sei não Eu acho que já tá na hora De começar o projeto Não sei Vou ver se eu não Se eu não acho Algumas coisas interessantes No deserto Dessa vez Se eu não acho Nada no deserto Aí Aí eu vou ter que começar O projeto Projeto Barco Projeto navio Eu tenho que pensar Em qual o melhor navio possível Pra gente tá fazendo Tem que pensar Tudo detalhamente Quero ver se eu faço Algumas coisas Com rota de fogo Pra nós pegar o barquinho Fazer algumas armadilhas Quero ver o que eu consigo Fazer nesse barco Eu tenho que pensar Ainda nisso Eu acho que vou deixar Também pro próximo episódio Já que vai ser de uma hora Olha, tem um monte Embaixo d'água Vamos naquele Embaixo d'água Até me ver se é o mesmo Como vai ser um episódio De uma hora Se vocês obviamente Deixar aqueles likezão Pra pegar 10k de like Não, se Se esse vídeo pegar 10k O outro que Que eu postei ontem Pegar 10k de like também Mano Aí sim, velho Vai ser Uma hora De pirata E nessa uma hora Dá pra fazer a construção Do barco Tô até pensando Em começar a fazer A moldura do barco Já Algumas proteções Algumas coisas assim Dá pra fazer Não é mesmo Vou deixar bem aqui Ó Bem aqui, ó Plaquinha Escrita Rei King Mage Again Não faz sentido O que eu escrevi Obviamente que não Mas quem lê aqui Já vai entender Hextech Go Pronto Já vou entender O recado Quando deixar ali Porque eu passei aqui Rebimbei Foi é tudo mesmo E tem um outro Cadê o portal da água Onde tá aquele portal da água Vamos dar uma olhadinha lá Pra ver se muda Se é uma coisa nova ou não Se não for Aí rebimbou Se for Rebimbou também Rebimbamos Ai É que esse Tá muito Nossa senhora Já cai na água Aqui já aparece Cadê o portal Lá Aquele portal lá Mas acho que é a mesma coisa Acho que é aqueles Aquele Netherfort Do mesmo jeito Se for aquele treco Que eu já explorei de Tudo Não tem mais que explorar nele Faz certeza Que é aquele lá Mas não custa nada Ver se é mesmo Ou não é Eu não sei Vai que acrescentou Esse da água novo Por que que eu lembro Antes não gerava portal Na água né Mas tudo bem Talvez Tá gerando agora Tão bugado que esteja Hehehe Então Isso aí galera Basicamente isso Vamos ver o que tem ali Acho que já está quase dando Tempo de vídeo Já ficou um vídeo bacana Já Recompensar vocês Pela Força Que vocês estão dando E cadê o portal Eu juro Que eu tinha visto Um portal Aqui Ah tá ali Puxa Nossa É que tá muito escuro E que baixa água Vocês estão vendo ali Não sei se conseguem dar um bisu Ah provavelmente na edição Eu arrumo isso aqui Mas olha aqui o portal Beleza Chegamos no portal Vamos ver pra onde vai levar nós Ah Obviamente Que vai ser pra isso aqui Que já Eu já cansei de vir aqui Já não aguento mais vir aqui Já Nossa Vem lá todo mundo bicho Diferente do que tem lá Vamos rebentar isso aqui tudo Ah danada Vamos rebentar isso aqui tudo De novo Ganhar XP Vamos já pegar o level 20 Que level que nós vai ir pro level 27 Ah seus pigmas filha mãe Saber não vou atacar vocês não Vocês são muito chatos Pigmas é mais chatos que Que os próprios monstros Esse negócio Aqui nós chegamos já rebentando Já a boca do balão Beleza Vamos rebentar tudo ali Não Que eu quero que eu compreste 100 gente Tô passando Tô passando gente Dá de 100 Brinca muito Por que que eu fui pro level 20 É culpa desses caras aqui É culpa desses caras aqui Nossa Os caras já me deixaram Meu Deus do céu Esse tá mais difícil Sai Mano Ah Por que eu não consigo bater aqui Esse cara Ai velho Eu odeio Como é que eu subo aqui agora Legal Não tem escada Pra eu subir Vou ter que matar Ai 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 galera O vídeo vai ficando por aqui Eu desisto Eu não sei O zumbi vai me derrubar lá Sai pra lá zumbi Sai pra lá Eu desisto isso aqui Porque não dá pra colocar bloco Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like Porque eu estou muito cansado Cara Gravar vídeo longo assim É complicado Então se vocês bater a meta de 10k de like Eu vou fazer sim Um vídeo de uma hora De pirata Uma hora de pokémon E uma hora de tudo Mentira Uma hora só de pirata E isso só vai acontecer Se você pegar 10k de like No pokémon também Viu só Então se inscreva no canal Me segue no twitter Que é ArrobaSkyMS Eu quero ver todo mundo lá Usando em A no nome E Go Nabeu Porque Mas é louco mesmo Você sabe que de madrugada Eu sigo umas pessoas E eu só sigo pessoas Que estão com isso Oi oi Então Eu vou nessa Falou E Ui Nha Tchau Tchau